E deu a lógica. Na tarde dessa terça-feira, Scott Coker anunciou que a brasileira Chris Ciborgue assinou com o Bellatoro, o segundo maior evento de MMA do mundo. O presidente do evento, que já foi patrão da Ciborgue nos tempos de Strike Force, adicionou que esse foi o maior contrato já assinado por uma mulher na história do MMA. O que, francamente, é muito difícil de acreditar, uma vez que Ronda Rousey faturava bem ao norte de 7 dígitos, ou seja, mais de 1 milhão de dólares por aparição. Mas Coker também não é conhecido por ser marqueteiro ou cascateiro, então pra ele dizer isso publicamente, tem ali algum ângulo, alguma narrativa que ele possa explorar. Por exemplo, se é um contrato de 100 lutas, cada luta valendo 300 mil dólares, aí sim é o maior. Enfim, fim do mistério e mesmo o Bellator sendo sempre o principal interessado, a Chris recebeu proposta de todos os eventos, inclusive de outras modalidades. Então não era uma certeza, certeza. Em vídeo publicado pelo próprio Coker, Chris diz estar muito feliz, animada pra fazer mais lutas por ano, se manter mais ativa e querendo ir atrás do feito que é ter cinturões em 4 grandes eventos na mesma categoria. A categoria até 66 quilos e ela tá falando de Invicta, Strikeforce, UFC e Bellator. Sobre a concorrência interna que ela vai enfrentar, a luta contra a canadense Julia Budd, atual campeã peso-pena do Bellator, já tá casada. Só é uma questão de anunciar a data. Um duelo, aliás, extremamente interessante e talvez o mais equilibrado que a Chris poderia achar em todo mundo fora do Ultimate. Agora, fora isso, também não há muitas opções. A desafiante número 1 do momento na categoria provavelmente é a Leslie Smith, uma querida que já foi devidamente triturada pela Chris em apenas 1 minuto de luta no UFC. E quem deve pintar no Bellator em breve pra reforçar essa categoria é Kat Zingano, que foi liberada pelo UFC recentemente do seu contrato. Por mais que ela esteja em má fase, né, vem de 4 derrotas em 5 lutas, é uma mulher bem famosa e foi a última a vencer Amanda Nunes, coisa que o Bellator certamente usaria a seu favor. E se a nova contratada estiver faminta por atividade, há sempre em mãos o intercâmbio com o Ryzen. A Chris lutando no ringue japonês com aquelas regras que os fãs mais antigos gostam tanto, certamente seria um deleite. Um agente da Chris ainda disse à ESPN que o contrato assinado é dos mais flexíveis, ou seja, o Bellator tem exclusividade quando o assunto é MMA. Mas se aparecer uma proposta muito boa do boxe, do telecatch, pro wrestling ou do kickboxing, ela pode aceitar sim e fazer os dois paralelamente. Enfim, Dana White cumpriu a sua promessa de facilitar a saída e depois de tantos anos de desgaste, de repente é melhor assim. Que cada um siga a sua trajetória e boa sorte pra Chris. Mas claro, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa novidade? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Amanhã tem meu vídeo com palpite final para Habib Nurmagomedov versus Dustin Porye que disputam o Cinturão dos Leves no próximo sábado. Então conto com a audiência de vocês. Fechado? Um grande abraço a todos e até a próxima.